Oh, ai, olha essa situação Pra acabar teu cumbundão, tá de volta na parada Esse é o hit pras menina que vai pra periferia Arrasta na minha, elas querem jogar Achar que eu não sei esse seu golpe da barriga Que logo de cara quer se aposentar Mas se cê vem na minha e coloca o bundão Mas que situação, que da hora legal Eu te pago umas doses só pra destacar O pau ficou sabendo da história Que eu entrei pra boca E eu não queria te dar bola Como aquela outra E o bundão que joga Vai psicológico na hora E porra, que é inevitável Mas eu gosto dessa coisa E dessa bunda que se mexe sem parar Que é inevitável, mas eu gosto dessa coisa E dessa bunda que se mexe sem parar E a voz se mexe sem parar Os J.B.T.s na produção Pega a visão Oh, ai, olha essa situação Pra acabar, bateu com o bundão Tá de volta na parada E esse é o que te faz, menina Que vai pra periferia Arracha na minha, elas querem jogar Acha que eu não sei esse seu golpe da barriga Que logo de cara quer se aposentar Mas se cê vem na minha e coloca o bundão Mas que situação que da hora legal Eu te pago umas doses só pra destacar O pau ficou sabendo da história Que eu entrei pra boca E eu não queria te dar bola Como aquela outra E o bundão que joga Vai psicológico na hora E porra, que é inevitável Mas eu gosto dessa coisa E dessa bunda que se mexe sem parar E é inevitável Mas eu gosto dessa coisa E dessa bunda que se mexe sem parar E a voz se mexe sem parar Os J.B.T.s na produção Pega a visão